Oi, tudo bem com vocês? Eu fiz esses cubinhos aqui com as letrinhas e as sílabas para brincar com o meu filho que está em fase de alfabetização. Eu reaproveitei caixinha de leite, encapei com folha de sulfite colorida para a gente poder explorar o alfabeto e as sílabas. Espero que vocês gostem da inspiração, façam também e vamos lá. Para fazer o cubo vou usar essa caixinha de leite aqui, dessa quadradinha. Eu começo abrindo por cima para poder lavar e gerenizar direitinho, tira esse excesso para ela ficar assim. Esse quadradinho aqui merece 7 por 7 centímetros, então eu vou marcar todo o comprimento dela aqui em 7 centímetros. Vou usar um molde que eu já fiz para adiantar. Agora eu escolho um dos lados, para marcar mais 7 centímetros para cima. Então, nessas três partes eu vou fazer uma abinha. É só cortar, para ela ficar desse jeitinho. aqui na marcação e aqui vou dobrar. Daquela outra parte que sobrou, já vou fazer mais um quadradinho de 7 por 7 para colocar aqui no fundo. Então, com o durex, vou prender. Vou prender a parte de cima também. Prontinho. Eu vou encapar os cubinhos com folha de sulfite. Peguei algumas cores para deixar bem coloridinho. Colhi fazer uma base de uma cor, essa daqui é marfim. Então, vou colar as letrinhas e as cálabas em outra cor. Esses quadradinhos aqui eu cortei na medida de 6,5. Para cada cubo eu vou usar meia folha de sulfite, cortei na horizontal. Folha inteira, dobrei. Vou cortar aqui. Então, uma folha dá para fazer duas caixinhas. Uma parte dessa, dois quadradinhos de 6,5 por 6,5. E seis quadradinhos da outra cor, de 6,5 por 6,5. Colar seguindo aqui essa marcação. Mas pode ser de qualquer lado, obviamente. Pode ser colado também, tá? Essa parte aqui eu vou fazer com durex, para ir mais rápido. Só ir dobrando. Aqui é como embalar presente. Cola em cima e cola embaixo o quadradinho. Escreve suas sílabas ou suas letras e é só colar. Prontinho. E agora é só montar quantos você quiser. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.